Olá Malu, tudo bem? Então mais uma vez o tema harmonização facial, uma procura constante no nosso consultório. O advento dos procedimentos minimamente invasivos que conseguem levar a uma mudança da face e do corpo com pouca recuperação e ótimos resultados, tem se aumentado cada vez mais essa procura. E é uma coisa que eu sou apaixonado e que estudo dia a dia e diversas técnicas são utilizadas para esse objetivo como preenchedores, fios, bichectomia, lipos localizadas, tratamentos faciais com máquinas, com lasers, toxina botulínica. Então existem N tratamentos que podem alterar mesmo a estrutura da face. Então modificar o nariz, modificar o queixo, modificar o lábio, modificar uma maçã, uma mandíbula, uma sobrancelha, uma diferença de tamanho de face através do implante capilar na inserção no cabelo. Então existem N tratamentos que podem trazer esse benefício para o nosso cliente e que são de rápido tratamento, relativamente um custo baixo e um resultado imediato ou rápido e com uma recuperação muito pequena. Então essa é a dermatologia atual. Prazer!